Olá estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e vim trazer aqui pra você a resolução de todas as questões de leis de Newton que já estiveram nas provas da FUVEST de 2011 até 2021. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra saber quando tem vídeo novo. Agora você quer todas as questões de física agrupadas por assunto, resolvidas em vídeo, separadinhas pra você num curso sob medida, pra você arrebentar em física na primeira fase da FUVEST? Então você precisa chegar à minha plataforma que você encontra em FísicaComDouglas.com Então acessa lá e conheça o nosso curso que está à sua disposição. Por enquanto, fique com as leis de Newton. O gráfico abaixo representa a força F exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral. Ao se levantar um peso em função do ângulo Φ entre a direção da coluna e a horizontal. Ao se levantar pesos com postura incorreta, essa força pode se tornar muito grande, causando dores lombares e problemas na coluna. Com base nas informações dadas e no gráfico acima, foram feitas as seguintes afirmações. 1. Quanto menor o valor de Φ, maior o peso que se consegue levantar. 2. Para evitar problemas na coluna, um halterofilista deve procurar levantar pesos 3. Quanto maior o valor de Φ, menor a tensão na musculatura eretora ao se levantar um peso. Está correto apenas o que se afirma em qual ou quais opções, quais afirmações. E eis que é necessário que você compreenda primeiro quais são as direções envolvidas para a resolução desta questão. Você vai ter a direção da coluna vertebral e a horizontal. O ângulo Φ é o ângulo formado entre estas duas direções. Observe que esta força F é a força exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral. Ao se levantar um peso em função deste ângulo Φ. Primeira afirmação. Quanto menor o valor de Φ, então nós temos dois Φs aqui. Você tem um Φ pequeno e aqui um Φ grande. Quando a gente diminui o valor de Φ, o que é que está acontecendo com o valor da força? Observe aqui no gráfico. Você nota que deste ponto para este ponto do gráfico ocorre um aumento da força sobre a coluna vertebral. E se aumenta esta força sobre a coluna, isso vai dificultar o movimento. Então, quanto menor o valor de Φ, maior o peso que consegue levantar. Não, maior a força feita sobre a sua estrutura corporal e mais difícil vai ser proporcionar este levantamento. Ou seja, se este cidadão diminuir a inclinação e for fazer o exercício dele inclinado neste ângulo Φ, isso vai ser terrível, é melhor ficar em pé ereto. Então, o primeiro, falso. Segundo, para evitar problemas na coluna, um halterofilista deve procurar levantar pesos, adotando uma postura corporal cujo ângulo Φ seja grande. Seja um ângulo próximo ali dos 90 graus, porque vai reduzir o esforço. À medida que nós aumentamos o ângulo, a força diminui. Verdadeiro. Quanto maior o valor de Φ, menor a tensão na musculatura eretora ao levantar um peso. Isso é verdade. 2 e 3, portanto, estão corretos. Veja, aumentando o valor de Φ, aumentando o Φ, a gente tem, olha, uma descida no gráfico. A gente tem uma redução do esforço da força F. Então, são verdadeiros 2 e 3 e de elefante. Um pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel ali, fixo no ponto P. A figura abaixo ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na direção vertical, é. Note a dot G, é a aceleração local da gravidade. Esta força resultante, ao passar por B, é nula? É vertical com sentido para cima, vertical com sentido para baixo, horizontal para a direita, ou horizontal para a esquerda. E é importante que você saiba que apenas duas forças estão agindo sobre o nosso objeto. A força peso puxando o pêndulo para baixo e a força de tração segurando a nossa massa. Ah, Douglas, a velocidade não é uma força? Não. O vetor velocidade representa características do movimento. A rapidez com que ele se desloca em um determinado instante é a velocidade. Velocidade não é força. Força é interação. Veja, nosso pêndulo está interagindo com a haste, está interagindo com a Terra. Interações com outros objetos. Mas você está vendo que a trajetória aqui é curva. Só tem um jeito de se conseguir uma trajetória curva. com a aceleração centrípeta. E se existe aceleração apontando para o centro, a gente vai precisar de uma força resultante apontando para o centro para fazer a curva aqui para cima, é necessária uma resultante centrípeta para cima. Ah, Douglas, então a resultante será vertical. Não tinha como ser diferente, já que as duas únicas forças que atuam são verticais. Mas a força de tração deverá ter um valor maior do que a força peso para fazer a bolinha conseguir proporcionar esta curva e subir, chegando até a posição C. Então, força de tração maior do que a força peso. Assim, a nossa resultante vai ter intensidade. Resultante centrípeta é igual à intensidade da força de tração menos a intensidade da força peso. Nossa força resultante atuando no disco, quando ele passa por B, é vertical. Douglas e o sentido para cima. Opção correta, B de bola. Uma estação espacial foi projetada com um formato cilíndrico de raio R igual a 100 metros, como ilustra a figura abaixo. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno de seu eixo com uma velocidade angular constante ômega. Não é W, é ômega. As pessoas terão a sensação de peso, como se estivessem na Terra. Se essa velocidade ômega for de aproximadamente que valor? Note e adote a aceleração gravitacional na superfície da Terra é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para entender a solução deste problema, é necessário que você saiba que nossa sensação de peso está relacionada à intensidade da força de contato com que interagimos com o solo. com o piso, a famosa força normal. Douglas, mas por quê? Aqui na Terra, a Terra nos puxa fazendo uma força peso. Por que nós não caímos? Porque nós somos sustentados pelo solo, por esta superfície aqui de preto, que faz uma força normal em nós. O valor do peso e da normal se equilibram. Então, a Terra nos atrai e nós atraímos a Terra. O solo nos sustenta e nós empurramos o solo. Então, existe esta força normal que, por sua vez, quando estamos aqui na superfície da Terra, observamos que a intensidade desta força normal é igual à intensidade da força peso quando estamos em equilíbrio aqui parados sobre uma determinada superfície. Agora, no caso desta estação espacial, o interessante é que essas pessoas vão interagir com a superfície não por conta de uma força peso existindo, mas pelo fato de estarem girando. Para conseguirem girar, é necessário que exista uma força resultante apontando para o centro, a famosa resultante centrípeta. E quem vai fazer as vezes de resultante centrípeta aqui, neste problema, vai ser a força normal. Não porque ela vai equilibrar um peso, mas simplesmente porque vai proporcionar o giro. E você sabe que a força resultante centrípeta é dada em sua intensidade. Vamos fazer aqui pela expressão m vezes v ao quadrado sobre r. Esta é a expressão que nós utilizamos para encontrar a intensidade da resultante centrípeta. Você fala, Douglas, mas aí ele está usando este ômega. Interessante. O valor da velocidade que a pessoa apresenta aqui é igual a ômega. É r do estudo do movimento circular. Ah, Douglas, então, peraí. A minha força resultante apontando para o centro será normal? Está aqui? A massa, eu não sei. A velocidade que eu estou observando aqui é ômega r. Então, coloquemos ômega r. Mas isto está ao quadrado. E sobre r? Até aí está tudo bem. Douglas, e agora? A gente ajeita. A normal será m ômega ao quadrado r ao quadrado sobre r. E eu já posso matar este quadrado com este r. E o valor da força normal neste contexto do movimento circular será m ômega ao quadrado r. Agora vem a história interessante. Se eu quero ter a mesma sensação de peso que eu tenho na Terra, o valor desta força com que eu vou interagir ali com o piso da nave... Ah, lembrando que normal significa perpendicular, né? Esta força perpendicular com que eu vou interagir com a nave deve ter o mesmo valor da força peso que eu sinto quando estou aqui na Terra. Então, nós vamos colocar aqui. Então, nós vamos colocar que o valor daquela força normal, que é igual a m ômega ao quadrado r, deve ser igual ao peso. Mas o peso é mg? Delícia! Aqui, eu já vou cancelar m com m. O nosso raio vai ser de 100 metros, coloquemos aqui, e o g vale 10. Perfeito! Bom, o nosso ômega ao quadrado vai ser igual a um décimo. Quanto é a raiz de 10, né? Vamos ajustar isso aqui. A raiz de 10 é aproximadamente 3,16. 1 dividido por 3,16 é quase 1 terço. 1 terço é 0,3. Ah, 3, 3, 3, né? Pronto, a opção mais próxima disso é o 0,3, que se encontra no item B de bola. Para passar de uma margem à outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó esticado, formando um ângulo de 30 graus com a vertical. E inicia, com velocidade nula, um movimento pendular. Do outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante em que sua velocidade fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem valor nulo, direção que formula, um ângulo, enfim. O que nós vamos poder afirmar sobre esta aceleração? Note a dote. Forças dissipativas e o tamanho da pessoa devem ser ignorados. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 30 é o mesmo que o cosseno de 60 graus, que vale meio. E o cosseno de 30 graus é o mesmo que o seno de 60 graus. E a gente vai arredondar isso para 0,9. Inicialmente, vamos fazer um esquema e vamos ver os conhecimentos necessários para conseguirmos resolver e encontrar a resposta correta para este questionamento. Nós temos aqui a trajetória que vai ser pendular. E pelo que disse o problema, o ângulo é de 30 graus com a vertical quando a velocidade é zero. Se a velocidade é zero neste ponto, mesmo que a trajetória seja curva, a resultante centrípeta será zero, porque a resultante centrípeta é m vezes v² sobre r. Mas, ao contemplar as forças que estão atuando aqui, você vai observar a força peso com que a Terra puxa este objeto para baixo. E existe uma outra força aqui, que é a força de tração, Ft. Você fala, Douglas, a força de tração está apontando para o centro, mas a resultante centrípeta tem de ser zero. Nós vamos ter de trabalhar com as direções radial e tangencial ao movimento. A direção radial é aquela que pega o raio da trajetória e contém o centro. E você já observa que, nesta direção, a força de tração já está por completo. O peso a gente vai decompor. A gente vai observar que a força peso vai possuir uma componente nesta direção, que será P vezes o cosseno de 30 graus, enquanto que aqui, na direção tangencial, haverá a outra componente. Douglas, como é que você sabe que aqui é o cosseno? Vou te dar uma dica. Há duas componentes. Uma delas, que é esta, está colada nos 30 graus, colada cosseno. A outra componente, que está separada, seno. Perceba aí a fonética para te dar a dica. Então, esta outra componente será P vezes o seno de 30 graus. Mas a resultante centrípeta precisa ser nula. A resultante das forças apontando para o centro deve ser zero. E como a gente consegue isso? Se esta força de tração equilibrar o P cosseno de 30. E, se isso acontece, nós vamos ter como resultante a única força que sobra, P vezes o seno de 30 graus. Então, representei apenas a resultante, que é o nosso P seno de 30. Observando que, se este ângulo aqui vale 30 graus, porque é correspondente com aquele ali de cima, e as duas componentes do peso formam 90 graus entre si, esta componente aqui, P seno, vai formar, com a vertical, um ângulo de 60 graus. 60 graus mais 30 graus, 90 graus. A nossa aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante está para cá, formando 60 graus, com a vertical, a aceleração também vai fazer isso. Ah, então, direção que forma um ângulo de 60 graus com a vertical. 60 graus com a vertical. E o módulo? Para nós chegarmos ao módulo, vamos fazer resultante sobre a massa. P seno de 30 sobre a massa. Mas a força peso é igual a mg. Bem, o m cancela com m, ficamos com g seno de 30, 10, vezes 0,5. E o resultado será 5 metros por segundo ao quadrado, correspondendo ao que encontramos na opção E de elefante. Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada por F a igual a menos bv, sendo v a velocidade da partícula de poeira e b uma constante positiva. O gráfico que mostra o comportamento do módulo da força resultante sobre a partícula FR como função de V, o módulo da velocidade é este. Então, nós temos o valor da força resultante em função do módulo da velocidade. O ar está em repouso. O valor da constante B em unidades de newton vezes segundo por metro é igual a qual destas opções? E a primeira etapa para podermos chegar à resposta correta é fazer este esquema. Você tem o objeto puxado para baixo pela força peso, adquirindo uma velocidade V. Contrária à velocidade vai surgir a força feita pelo ar, cujo vetor vai ser dado por menos bv. O menos significa que está no sentido contrário ao do vetor velocidade. Quem será a força resultante neste contexto? O valor do peso, P, menos o valor deste atrito, ou seja, menos bv. Ah, já temos uma expressão matemática que vai relacionar o vetor força resultante com o vetor velocidade. Aqui, na verdade, relacionar o módulo da força resultante em relação ao módulo do vetor velocidade. Para nós encontrarmos o valor de b, nós precisamos recorrer a este gráfico utilizando dois pontos, este daqui. E este daqui, eu creio que nós consigamos encontrar o valor de b. Observe que neste ponto a força resultante é 3 vezes 10 a menos 14 newtons e a velocidade 0 metros por segundo. Neste outro ponto do gráfico, a força resultante é 0 e a velocidade, uma vez 10 a menos 4 metros por segundo. Sabendo disso daqui, eu substituo naquela fórmula, tanto para o ponto de cima, os valores, quanto para este ponto de baixo, os dois valores. Aqui, na parte de cima, nesta primeira equação, eu já encontro que o valor da força peso é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 14 newtons. E posso colocar isso na expressão de baixo. Fazendo isso, nós vamos escrever que 0 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 14 newtons, menos b vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Passemos o b para o lado de lá e, ao fazermos isto, ele fica positivo. E isso vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 14. Passamos este 10 a menos 4 dividindo e vamos encontrar que o nosso b será 3 vezes 10 elevado a... 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 4 é igual a 10 a menos 10. Você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 14 menos menos 4. Ou seja, menos 14 mais 4 dá este resultado. E a unidade? Newton dividido por metro e por segundo. Por metro e por segundo. Douglas, eu posso subir com esse segundo? Pode! Aí fica Newton vezes segundo sobre metro, exatamente a unidade que o problema pediu e a opção em que encontramos isso, e de elefante. Assim, a saída para este problema foi feita por meio de quê? Um esquema verificando a força resultante. Encontramos uma expressão para ela e vimos que esta expressão se transforma em um gráfico. Pegando dois pontos do gráfico, encontramos os valores tanto da força peso do objeto, quanto do valor de b que nós queríamos. Outra estratégia interessante era perceber que este b corresponde ao coeficiente angular desta reta. Você iria dividir 3 vezes 10 a menos 14 por 10 a menos 4 e iria chegar direto ao resultado, caso você tivesse esta manha matemática. Então, vai depender dos seus conhecimentos no âmbito da matemática a rapidez com que você vai chegar à resposta para este problema. Considere as seguintes afirmações. Primeira, uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Quando um objeto é lançado no campo gravitacional terrestre, o que acontece é que a aceleração dele é constantemente igual à gravidade, o que vai proporcionar mudanças na velocidade. No ponto mais alto, o que é zero é a velocidade, mas, ainda assim, ele está sujeito à aceleração da gravidade. E é por isso que, chegou ao ponto mais alto com velocidade zero, o que vai acontecer logo em seguida? Ele vai descer, puxado por quem? Pela aceleração da gravidade. Pela gravidade. Então, vai existir uma força peso que vai proporcionar a existência desta aceleração. Ah, então, a pessoa, no ponto mais alto, vai ter sua aceleração nula? Não. Mas vai ter sensação de gravidade zero? Sim. Douglas, por quê? O que a gente chama de gravidade aparente ou efetiva... Então, gravidade aparente. Eu também gosto do termo efetiva porque a gente sente esses efeitos. Então, efetiva é a seguinte. O que a gente sente de gravidade é o vetor campo gravitacional no local menos o vetor, a aceleração que a gente apresenta. Como aqui, a nossa aceleração é a gravidade? Sim. A nossa sensação de gravidade é zero. Então, quando você está caindo em queda livre, quando você pula e está durante uma queda livre, isso vai te causar a sensação de gravidade zero durante este movimento. Ah, então, uma pessoa que está em uma estação espacial, ela tem a sensação de que está caindo o tempo inteiro, aquele frio na barriga constante. Exato, exatamente essa situação. Dois. Douglas, a resultante das forças agindo sobre um carro, andando em uma estrada em linha reta, com velocidade constante. Opa! Então, velocidade constante, linha reta. A resultante, quanto que dá? Zero. Douglas, por que razão a resultante será zero? O valor da nossa força resultante é obtido, nosso vetor força resultante é a massa vezes a aceleração. Para existir aceleração, a velocidade precisa variar em módulo, direção ou em sentido. Ah, mas quando nós temos a velocidade constante, a consequência disso é que a aceleração é zero e, portanto, a nossa força resultante também dá zero. Douglas, como é que ele continua com uma certa velocidade, mesmo com a força resultante zero? Princípio da inércia. A primeira lei de Newton nos diz que um corpo, se estiver livre da ação de força, se a resultante das forças for zero sobre o corpo, das duas uma. Ou ele está em repouso, velocidade zero, e continuamente zero, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante em linha reta. Perfeito! Então a força resultante vai ser zero? Vai. Ah, Douglas, mas eu vejo que o carro precisa fazer força para manter o veículo em movimento, né? O motor precisa fazer força, senão o carro para. Esta força é para vencer os atritos. Entendeu? A história não é para fazer o carro ficar com aquela velocidade, mas para vencer os atritos e, vencendo os atritos, proporcionar uma resultante nula que vai implicar uma aceleração zero que vai manter a velocidade constante. 3. As forças peso e normal, atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal, formam um par ação e reação. Será? Então está aqui o nosso livro, está aqui as folhas do livrinho, que está sobre uma mesa. Vamos fazer a mesa aqui de preto. Pronto! Aí você vai colocar as forças normal e peso, né? Então são par ação e reação. Não podem ser. Douglas, como assim? Na verdade, nós temos três objetos aqui interagindo nesta brincadeira. O livro interagindo com a mesa e o livro interagindo com a terra. E aqui nós vamos separar estes objetos didaticamente, tá? Então vou vir aqui para o canto e nós vamos começar a nossa análise. Eu vou separar aqui o livro, tá aqui o livro, separadinho da mesa, que eu vou separar também aqui da terra. Vamos trazer aqui a terra para cá. Pronto! O que vai acontecer? Nosso protagonista para a análise é o livro. Forças que atuam sobre o livro. Peso com que a terra está puxando este livro. Se a terra puxa o livro, o livro puxa a terra, fazendo uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas com sentidos opostos. E aqui vem a brincadeira. A ação atua no livro e a reação atua na terra, porque ação e reação representam interação entre dois corpos. Portanto, a ação e a reação atuam em corpos diferentes. Quando você vai falar da normal e o peso, estão no mesmo corpo, quer ver? Por que este livro não está caindo? Porque essa mesa está segurando o livro, fazendo sobre o livro uma força vertical e para cima que nós chamamos de força de contato normal. Se o livro é empurrado para cima pela mesa, o livro empurra a mesa para baixo, fazendo uma força normal aqui para baixo na mesa. A ação e reação estão aqui. Douglas, eu jurava que o livro fazia um peso sobre a mesa. Não! Peso é uma força gravitacional de ação à distância. O que o livro faz sobre a mesa é uma força de contato. Ah, professor, mas essa força de contato aí, essa força normal, não tem o valor do peso? Tem. O livro não está em repouso. Então, o módulo desta força normal, pelo fato de o livro estar em equilíbrio sobre a mesa, vai ser igual ao valor da força peso. Mas a normal e o peso não são para ação e reação. E o valor da força que este livro vai fazer sobre esta mesa tem o mesmo valor da força peso com que a Terra puxa esse livro, justamente porque ele está em equilíbrio. E quem o está equilibrando é a mesa. Com isso, nós podemos ir atrás da resposta. A peso e normal formam para ação e reação? Não formam. Não formam. Dois aqui também está falso. Tudo errado. Nenhuma das afirmações é correta. E de elefante. Gostou? Tem muito mais para você na nossa plataforma em FísicaComDouglas.com. Um curso com todas as questões dos últimos 11 anos das provas da FUVEST na primeira fase. Então, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!